E aí galera, suave na nave, tranquilinho? É nóis na fita aí, tá o Mal Games aí trazendo pra você novidade aí ó Novidade aqui no Rio de Janeiro, você que é morador do Rio de Janeiro Eu vou trazer pra você aqui hoje ó, uma grande novidade cara Em Maricá vai ocorrer no domingo 9 de setembro a Quick Fashion É o Festival de Nerd O evento promete reunir grandes nomes dos games do Brasil Torneios, concursos, cosplay, gincanas, stand, distribuição de bridge E a presença do dublador Luiz Sérgio de Yasmin Mihako Ele também é o dublador do Super Choque Então galera ó, você que tá de bobeira aí Não tá com a grana curta Quer dar uma passeada, uma esticada Você que mora no Rio, lá em Maricá Chega lá galera ó O evento vai começar às 11 da manhã, vai até às 18 horas E vai ser realizado no Colégio Cinecista Esse colégio fica no centro de Maricá Não é difícil você chegar lá não galera Então, vem a parte aí Os ingressos, os ingressos vão ser realizados pela internet Vou deixar o link aí A meia está hoje R$20,00 No domingo vai estar R$25,00, beleza? Todos os ingressos, todos que pagarem receberão um brinde do evento Esse evento é o primeiro que vai ser realizado aqui em Maricá Eu trabalho lá em Maricá e vi essa informação Achei importante, relevante trazer aqui pra vocês que gostam de games Vai ter novidade, vai ter coisas maneiras Eu vou estar lá Se você quiser me conhecer pessoalmente Talmão Games É só chegar lá Vocês vão ver essa caraça aí Desse jeito aí, esse careca aí Lá, filmando lá Fazendo takes lá Que eu vou trazer aqui no canal Posteriormente Se você quiser participar lá Eu vou te dar um salve na hora lá Pessoalmente E você vai sair aí no canal aqui do Talmão Games Você que mora aqui no Rio de Janeiro vai ser muito beijado Beleza? Então, não deixe de curtir Esse evento É um evento paralelo Eu tinha falado da XP Games Que está sendo realizado lá Na Barra da Tijuca Também é um evento mais caro, né? Lá é pra Elite Você que não está com dinheiro legal E está de bobeira Não tem o que fazer no domingo Ó, daqui do Rio de Janeiro pra lá É um pulo Uma hora e meia você chega lá de carro Lagoa, galera E se você quiser fazer um piquenique E quiser conhecer Maricá É uma boa oportunidade Lá tem lagoas Tem praias Tem locais maneiros pra vocês visitarem lá Se vocês chegarem lá e quiserem fazer um tour Talmão te mostra lá De boa Eu conheço lá Eu sou funcionário de lá Eu trabalho lá desde 2007 Vai ser um prazer mostrar a cidade pra vocês E a gente vai tirar bastante foto Vai ser da hora Então, gostou? Não deixa eu deixar aí, ó O seu, ó Joinha aí Pra esse vídeo Curtir esse vídeo aí E fazer o seguinte Compartilha esse vídeo aí Com seus amigos aí Que moram no Rio de Janeiro Se você não é do Rio de Janeiro Conhece alguém, ó Talmão disse que vai ter um vídeo maneiro Lá em Maricá Domingo agora Dia 9 de setembro Galera Essa é uma informação em primeira mão Pra vocês aí Do canal A gente tenta fazer o melhor pra vocês Valeu? Fui, galera!